Glória a Jesus, aguardemos pelo conselho da palavra de Deus, aleluia, glória a Jesus Amém 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 Glória a Jesus Deus te ajude a vencer Deus seja louvado, irmãos Antes, irmãos, que Deus nos dê a santa palavra Quero falar alguma coisa sobre evangelização Queridos irmãos, no princípio deste trabalho evangelístico O cuidado da igreja sempre foi de levar o evangelho O Senhor levantava homens, servos e servas de Deus, evangelistas Que tinham prazer de anunciar o evangelho No princípio, irmãos Sempre o que nós aprendemos É anunciar Jesus Cristo E este crucificado Não precisamos falar mal De nenhuma denominação De nenhuma religião Nós temos que apresentar Jesus Cristo O autor da nossa salvação E o plano de Deus para resgatar a nossa divindade Porque tem muitos que vão anunciar E já começam a falar mal deste Ou falar mal daquilo Ou falar mal do pastor Não, não, meu irmão Não nos cabe isto Anunciar Jesus Cristo É o projeto magnífico de Deus Enviando o seu Filho amado Para resgatar a nossa alma Do poder do inferno e da morte Como disse Pedro na sua epístola Irmãos, voltar a nós A natureza divina Que nós perdemos lá no Éden A mocidade, irmão Tem muita credibilidade em anunciar Eu falo para os irmãos Porque Nas reuniões que Deus tem preparado Até na Nos ajuntamentos da escola bíblica Da espaço bíblico infantil Crianças, irmãos Nossas crianças Filhos de nossos irmãos Têm convidado os seus amiguinhos de escola Para ir lá Aprender as sagradas letras E os pais então Vendo que o Filho tomou amor naquilo Foram congregar E se converteram a Deus também Então, irmão Temos que trabalhar E pedir a Deus Que tire de nós o egoísmo Porque, irmão Há um espírito egoísta Eu já sou Sou crente, sou salvo Os outros que se arrumem Não, queridos, não O Espírito de Cristo Irmão Deixou a glória do Pai Na pessoa de Jesus E veio aqui Irmão, como homem Falar aos homens Quando precisou falar com os espíritos Ele mandou o seu espírito falar Mas nós temos que clamar a Deus Para anunciar o Evangelho E tem um detalhe muito importante Que a Palavra nos ensina Aquele, irmão Que anunciando o Evangelho Leva a salvação a alguma alma Muito dos seus pecados São perdoados Então, irmãos Então, irmãos Vamos trabalhar no Evangelho Virar alguém Mas eu não tenho o dom De evangelizar Convida Vem congregar Traga no culto Se achar que não tem Dom para falar Porque uma das coisas, irmãos O evangelista Tem que se embasar Sempre na Bíblia Sagrada Então é importante Que o crente leia a Bíblia Lendo a Sagrada Escritura Deus dá-lhe também Pelo Espírito Argumentos Para que ele possa Realmente anunciar Jesus Cristo E este crucificado Para a nossa salvação Deus seja louvado, irmãos Amém Vamos ler com a ajuda de Deus No Evangelho de nosso Senhor Em João, capítulo 7 7 do Evangelho de João Glória a Jesus Vamos ler, irmãos Com a ajuda de Deus Até o verso 9 Depois disto Jesus andava pela Galileia E já não queria andar mais Pela Judeia Pois os judeus procuravam matá-lo Estava próxima a festa dos judeus E dos tabernáculos Disseram-lhe, pois, seus irmãos Saí daqui E vai para a Judeia Para que também os teus discípulos Vejam as obras que fazes Porque não há ninguém Que procure ser conhecido Que faça coisa alguma em oculto Se fazes estas coisas Manifesta-te ao mundo Porque nem mesmo Seus irmãos criam nele Diz-lhes, pois, Jesus Ainda não é chegado o meu tempo Mas o vosso tempo Sempre está pronto O mundo O mundo não vos pode aborrecer Mas ele me aborrece a mim Porquanto dele testifico Que as suas obras são más Subi vós a esta festa Eu não subo ainda a esta festa Porque ainda o meu tempo não está cumprido E, havendo-lhes dito isto Ficou na Galileia Amém Os irmãos vão ver depois Que quando os seus irmãos já tinham subido Irmão, a festa Ele recebeu ordens do Pai Para subir Não se manifestadamente Mas subiu ocultamente Ele foi a festa Mas os irmãos ouviram aqui Irmãos Que os irmãos Próprios irmãos de Jesus Irmãos Tinham uma reação E queriam que Jesus Obedecesse a reação deles E o Senhor Jesus Mostrou claro Irmão Que a reação de quem é Servo de Deus Quem vem pelo Senhor Irmão Não vai pelas reações Reações sanguíneas Não vai pelas reações Impulsivas Então, irmão Nós vemos que Depois que Jesus Andava pela Galileia Irmão Já Não queria andar pela Judeia Os judeus sempre procuravam matá-lo Mas ele tinha a guia de Deus E ele sabia Irmão Quando deveria ir E quando não deveria ir Porque o homem de Deus Irmão Não é guiado pelos seus impulsos E por isso que O Senhor nos trouxe avante Este capítulo Irmão Nos exortando Que a nossa guia Não está pela reação Dos nossos nervos Nem dos nossos impulsos sanguíneos Mas a guia de Deus Nos vem pelo Espírito Santo E pela Palavra de Deus Por isso, irmão E aquele que fala pelo Espírito Não erra Aquele que reage pelo Espírito Não erra Pelo Espírito de Deus Porque, irmão Quando o Espírito de Deus Domina sobre o nosso Espírito As reações do nosso Espírito São diferentes da reação Do nosso próprio Espírito Quando os nossos impulsos carnais Nos levam, irmãos A reagir pelos impulsos da carne Por isso que, irmãos Nós temos que reclamar a Deus Que a guia de Deus Seja uma constante Na nossa vida Na nossa vida Irmãos De casados Na nossa vida Irmão material No nosso serviço No nosso serviço Nas nossas reações No nosso falar No nosso agir Tudo, irmão Temos que estar guiados por Deus E ser possível Debaixo do sangue Do conserto eterno Por isso, queridos Nós vimos Que já estava próxima A festa dos judeus Uma das festas Uma das três festas principais Que era a festa dos sabernáculos Irmão E os seus irmãos Então Disseram a ele Saí daqui E vai para a Judéia Para os que estão aqui também Os seus discípulos Vejam as obras que fazem E aqueles que Os discípulos Eram os alunos Aqueles que estavam Aprendendo deles Porque disseram eles Ninguém Há Que procure ser conhecido Que faça coisa alguma E oculto Se faz essas coisas Manifesta teu mundo Como que, irmão Querendo ensinar o Senhor Não entendendo Os irmãos viram, irmãos Que Sangue e carne Irmão Não podem interferir Nas coisas de Deus Porque às vezes, irmão Nós somos Trabalhados E até Irmão De uma forma Violentados Por algum Que às vezes É até do nosso sangue A nossa família Irmão Que querem nos Até fazer Com que erremos Espiritualmente Para obedecer As suas ordens E Deus sabe Por que manda Esta palavra Porque, irmão Sangue e carne Não pode mandar Nas coisas divinas Nas coisas de Deus Manda o Espírito Santo E a palavra de Deus Glória ao nome do Senhor Por isso, irmãos Prestem bem atenção Que a palavra fala Irmãos Nem seus irmãos Criam nele Eram irmãos Carnais Não nos enganemos Irmãos Não criam nele Porque, irmãos A palavra de Deus A palavra de Deus É clara E o Senhor Jesus Diz Estarão cinco Numa casa Dois dividido Contra três Três contra dois As coisas divinas Irmãos E o entendimento de Deus Não é feito Porque o Senhor Falou na boca Pelos nossos vizinhos Pelos nossos colegas De trabalho Mas, irmão Deus conhece Aquele que é dele E aquele que não é dele Isso o Senhor Jesus Ao instruir os seus discípulos Na missão Que mandou os setenta Falou para ele Vocês não entrem De casa em casa Mas, na casa Que você entrar Se tiver algum Filho de paz A minha paz Ficará lá E se Não tiver algum Filho de paz A paz voltará Para vós Mas, uma coisa Vocês têm que saber Até a poeira Que vocês adquiriram lá Vão lá fora Chacoalha ela Põe para fora Mas, não deixe De dar o recado O reino de Deus É chegado a vós Os irmãos viram Irmão Que não era Uma sequência Cronológica Irmão De mente humana Mas, tinha que ter A guia de Deus Até onde entrar Onde ia falar Assim, também Na nossa vida particular Em tudo Temos que ter A guia do Espírito Santo Irmãos Glória ao nome do Senhor Quantas vezes, irmãos Somos até Forçados A fazer alguma coisa Irmãos E, às vezes Por amizade E até por outro Sentido Irmãos Nós vamos concordar Com aquilo que é errado Depois, lá no fim Nós vemos as consequências Porque quem não tem A luz de Deus Não vê as consequências Agora, quem tem A luz de Deus Vê as consequências De um ato Por isso, irmãos Está escrito lá No provérbio Que O homem que não consegue Conter o seu espírito É como uma cidade Derribada Sem muros E nós temos Que pedir a Deus Que saibamos Analisar O nosso espírito E com isso Pedir a Deus Que nos dê o dom De discernir Os espíritos Também Glória ao nome Santo do Senhor Então os irmãos Viram Irmãos Que O Senhor Jesus Falou Ainda não é chegado O meu tempo Mas o vosso tempo Está sempre pronto O tempo das reações Do ímpedo carnal Irmãos Acontece em nós A todo momento O sangue está circulando Os nossos nervos Estão Muitas vezes Até a flor da pele E nós reagimos De acordo com O nosso sangue E os nossos nervos Mas o homem espiritual Não age desta maneira O homem espiritual Irmão Ele age de uma forma Irmão Que a guia de Deus Está na sua boca Por isso queridos Quando levantamos Pela manhã Temos que clamar A Deus E dizer Senhor Zela pelo que entra E pelo que sai Da minha boca Glória ao nome do Senhor Porque irmãos O Senhor é claro Pela palavra Pelas nossas palavras Seremos julgados Por ela Podemos ser salvos Mas por ela Podemos ser condenados Também E muitas vezes Irmãos Pelo nosso ímpedo Não medimos As palavras E as consequências Das nossas palavras Lá na frente Irmão Nos trazem Irmão Alguma coisa Que vai doer Não só na nossa carne Mas na nossa própria consciência Entendemos queridos Por isso os irmãos viram Irmão Que Quando Jesus justificou E se o tempo meu Não é chegado A minha guia Não vem da reação sanguínea A minha guia Não vem dos meus nervos Eu preciso receber A ordem do Pai Bem-aventurado Aquele que Em tudo o que faz Recebe a guia de Deus A guia de Deus Até na interpretação Da palavra Porque tem aquele que Quando a palavra Vem corrigindo Ele já fala A palavra Está me atacando A palavra Quer me atacar Irmão Deus não ataca ninguém Se é Deus Que fala Ele não ataca ninguém O Senhor Corrige o filho Que ama Bendito seja o nome Do Senhor Entendemos queridos Por isso os irmãos Viram O que a palavra fala O mundo não vos pode Aborrecer Mas ele me aborrece A mim Porquanto dele E te sinto Que as suas obras São más Assim são as reações Também do nosso sangue Reação dos nossos nervos Elas propõem Aquilo que é da carne Mas quando o Espírito De Deus domina Sobre o nosso espírito Irmãos A reação do nosso espírito Move até Irmãos A nossa alma A nossa vida E o nosso corpo Irmãos Que estamos divididos Em três divisões Corpo, alma e espírito E quando o Espírito de Deus Domina sobre o nosso espírito Irmãos O Espírito de Deus domina Além do nosso espírito Domina a nossa alma Que é a vida E domina também As reações do nosso corpo Porque dominando A nossa mente A nossa mente Não dá ordem Irmãos Para o nosso corpo Fazer coisa errada Mas o Espírito de Deus Dominando sobre o nosso espírito Irmãos A nossa mente Dominada pelo Espírito de Deus Dá ordens divinas Para a nossa vida E o nosso corpo também Entendemos queridos Por isto irmão Que o crente Não tem que caminhar Apenas com Alguma coisa Que participa De uma reunião social Não A nossa vida É voltada A santificação Ainda cantamos Agora um hino A guia de Deus A palavra Nos leva A santificação Nos leva A pureza Para que quando O Senhor Nos vier buscar Como o Senhor Deus O servo de Deus Estamos aqui Uma vida efêmera De um momento Para outro O Senhor Nos vem buscar Irmão Naquele momento Tenhamos a nossa Consciência tranquila E a certeza Que vamos dormir Um sono E daqui a pouquinho Seremos acordados Para a glória eterna Por que que os irmãos Se esforçaram Em estar aqui hoje Por que muitos Se esforçam Em estar aqui Ouvindo a palavra Hoje Porque querem Ganhar a vida eterna Não é isto irmão O Senhor Trabalhou em nós Converteu a nossa alma Converteu o nosso espírito Irmãos E agora estamos Aguardando a redenção Final das nossas almas Irmãos Vamos lutar Para que a santidade Nos atinja E o temor de Deus E o crédito Na palavra Aconteça em nós E que o mundo Presente Não venha conturbar E fazer com que A nossa carne E o nosso sangue Domina sobre a nossa razão Mas que a nossa razão Seja dominada Pela palavra E pelo Espírito de Deus Deus seja louvado Irmãos Amém Juntos na comunhão Vamos agradecer a Deus Amém Amém Jesus Aleluia Aleluia Santo é o Teu nome Nosso Deus E nosso Bom Pai Celestial Em nome de Jesus Cristo Teu amado Filho Nosso Salvador Nosso Senhor Novamente Estamos Ajoelhados Diante de Ti Na Tua presença Neste culto Que tens preparado Nesta manhã Onde aqui Senhor Sentimos a Tua presença Aqui ouvimos O Teu falar Senhor E aqui Nós aprendemos Como melhor Te servir Na nossa preparação Para a vida eterna Agradecemos Agradecemos Na fé Na graça Assim após Nos guia Em toda Verdade Livrando-nos Do pecado Do engano E preparando-nos Para a salvação Assim guarda A Tua palavra No nosso coração Senhor Que possamos Ó Pai Inteiramente Obedecer Aquilo Que vem do alto Eliminar Algum nosso Pensamento Alguma ideia Nossa Senhor Mas que prevaleça Na vida Do crente A guia Do Espírito Santo A Tua palavra Para nos ajudar A Te servir Nesta terra Na pureza Na santidade Na santificação Estamos preparados Para a nossa partida Desta terra Assim derrama Sobre nós O Espírito Santo A alegria E o prazer Em obedecer Os Teus ensinamentos Graça Te damos Por tudo Acompanhe a nós Cada um Para o nosso destino Livrando-nos De tudo mal E sempre Meditando Naquilo Que ouvimos Nesta manhã Pedimos E agradecemos Em nome De Jesus Cristo Teu amado Filho O qual vive Reina Eternamente Amém Glória a Jesus Aleluia 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 Deus seja Deus seja Sempre Louvado Amém Aleluia Podemos chamar um hino Chamar o indiverso Vamos ver Vamos ver aqui Um minutinho Por gentileza Glória a Jesus Vamos cantar o hino 22 2 2 Glória a Jesus 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 Amém. 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 Glória a Jesus. Amém. Ouvimos bem a palavra e todos nós nesta manhã, quem está aqui ou nos seus lares, onde estiver, que ouviram o ensinamento, procuremos guardá-lo em nosso coração. E cada um de nós, então, leve consigo a receita que o nosso Deus mandou para nós. Como uma receita que o médico dá ao paciente, põe o nome e ali escreve o que convém para eles fará. E o Senhor, nesta manhã, pela palavra, nos deu esta receita. Amém. 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 Hino da despedida 58, 5, 8. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. expulsos para esse ali. Amém. Amém. Amém.